Somos filhos da madrugada Lá do cimo de uma montanha Acendemos uma fogueira Para não se apagar a chama Que dá vida na noite inteira Mensageira pomba chamada Companheira da madrugada Quando a noite é dia que venha Com cimo de uma montanha Onde o vento cortou a marras Largaremos para a noite fora Onde há sempre uma boa estrela Noite e dia ao romper da aurora Virá para a minha galera Que a vitória já não espera Fresca brisa moira encantada Virá proa da minha barca Moving Up Moving Up Fox E الظran�� E aí Vamos lá ? Obrigado.